Olá, já estamos no ar com o governo agora. Estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada, o SISU. O prazo vai até domingo, dia 26. Para concorrer a uma das mais de 237 mil vagas, é preciso ter feito o Enem 2019 e não ter zerado a redação. Os estudantes terão dois dias a mais para fazer a inscrição no SISU. O sistema de seleção unificada, que utiliza as notas do Enem para a seleção de alunos para ingresso em universidades públicas e institutos federais de todo o país. O SISU vai estar aberto aí no prazo que era previsto, faço a inscrição e para quem tiver qualquer problema a gente está estendendo em mais dois dias aí, sábado e domingo, termina domingo agora o prazo para a inscrição. O prazo foi estendido por conta de inconsistências no resultado de algumas notas do Enem. O erro ocorreu na gráfica que imprimiu as provas e atingiu cerca de 0,1% dos alunos em quatro cidades. Viçosa, Ituiutaba e Iturama, em Minas Gerais e Alagoinhas, na Bahia. A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão resposta, uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Segundo o presidente do Inep, o processo de correção do Enem será reavaliado. A expectativa é que com o Enem digital, esse tipo de problema não aconteça mais. O aluno preenche a prova no próprio computador e aquilo já vai pelo sistema. Então eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer porque não vai ter cartão de respostas em papel. Então esse erro desaparece com a prova digital já em 2020. As notas do Enem já foram corrigidas e estão disponíveis na página do estudante. Lembrando que para fazer a inscrição no Sisu, o estudante precisa ter feito a edição de 2019 do Enem e ter tirado nota acima de zero na redação. A inscrição é feita na página do Sisu na internet. O governo do Espírito Santo decretou estado de calamidade pública em quatro municípios do sul do estado por causa do temporal nos últimos dias. A Defesa Civil Nacional está lá e também em Minas Gerais para apoiar as cidades afetadas pelas chuvas. Belo Horizonte e Contagem foram atingidas por enxurradas e alagamentos. Em apenas 40 minutos, choveu um total de 105 milímetros. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. No Espírito Santo, as tempestades causaram destruição nos municípios de Alfredo Chaves e Conha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Equipes da Defesa Civil Nacional estão nos dois estados para auxiliar na mitigação dos danos humanos e materiais provocados pelas fortes chuvas. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.